Música 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 Então só a mão para o exfoliante e falhar Amém. 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 Eu não me lembro, eu não me lembro, eu me lembro. Eu não me lembro, eu não me lembro. A CIDADE NOVA 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 O mundo dá-nos, o mundo dá-nos, o mundo dá-nos, o mundo dá-nos. Saat Kula-la, oh vi-yára, tu-da-nei Chenghe-nag-de-kha-da Chenghe-nag-de-kha-da Vire-avela, a-t-n-o-a-da Queimti-vata-to-maja-nei Chenghe-nag-de-kha-da 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 Vire-avela, a-t-n-o-a-da